Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Senhor, sim Senhor, meu querido amado e Senhor Jesus Cristo, eu te peço neste dia, abençoa este teu filho, esta tua filha que nos acompanha agora através das ondas desta rádio. Sigamos, Senhor, firmes na fé, de tal maneira que jamais o desânimo e a solidão venha fazer parte da nossa vida. Sim, Senhor, orientai este teu filho, esta tua filha que está me ouvindo agora e não permita que mal algum domine sobre a vida dele, domine sobre nós. Senhor Jesus Cristo, querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu sei que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A vós, Senhor, nós dirigimos a nossa oração nesta manhã de hoje. Eu creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. O Senhor um dia disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderás transportar montanhas. Eu quero, Senhor, eu creio, Senhor. Aumenta a minha fé. Vai dizendo para Jesus Cristo, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu sei, Senhor, que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, na minha morada, mas dizendo uma só palavra, eu serei salvo. Sim, Senhor, abençoa este teu filho, abençoa esta tua filha que está me escutando. E livre, Senhor, ele e ela de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. Amanhã a gente se encontra aqui. Deus te abençoe.